Eu faço o que eu digo apesar do perigo Soldado se enfarda pra um pátria Amigo inimigo se brigas comigo Se fazes fofocas vou te matar Brinca não brinca o respeito a tua vida Não faz putaria vou te levar Se conta a linha resuma a tua vida Não vale a pena só falar Minha vida escolheu o caminho da victória Por isso tudo mando se cumprir Aleluia e alegria e glória Ganas ambigas aqui dela Oh 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 Melhor beat maker que eu Oh Yeah Oh 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 Yeah Tu sabes que a vida não é pra brincar Tens que aguenta aguentar sem parar Sem continuar assim e não dar Tens que assumir aquilo que tu faras Cinquenta letras pra você mentir Juro, juro que eu não vou meia Na vida escolhi o caminho da victória Por isso tudo mando-se cumprir Aleluia e alegria e glória Gana zambi em casa aqui de lá Oh, de eterno de salé Meio bit me quer que eu muaia Já me adeia que sou uma conseta que me correu E depois já taquei o cor e o mané Oh, de eterno de salé 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 Já me adeia que sou uma conseta que me correu Oh, de eterno de salé Oh, de eterno de salé E depois já taquei o cor e o mané Oh, de eterno de salé E depois já taquei o cor e o mané Obrigado.